E aí Você vai dar, pode dar um peso... Sabia que ia ter, sabia que um dia ia ter essa merda! Já tem, vai ter. Nossa Senhora do Céu. Vai ter essa minha mãe. Vem, vai mudar o seu. Então eu sou de um pouquinho. Entrei aqui, sabe o que fala? Deixa eu ir pra lá, vamos lá. É verdade, tá certo. Eu me assustei quando bravo. Deixa eu andar aí.